O concurso P.S.R.G. vai chamar geral, vai chamar geral auxiliar de necropsia. Rodrigo Marcelo aqui, edital 2021, chega a mais, papo aqui é reto. E aí, hoje é o grande dia, dia da aplicação das provas. E como você está se sentindo? Está se sentindo bem? Está se sentindo confiante? Seguro? Segura? E aí? Bom, desde já, te parabenizo pela sua participação, por você ir lá, dar o seu melhor. Isso que é o mais importante de tudo. Independente de resultado, eu deixo aqui meus parabéns, porque você foi lá e deu o seu melhor. Concursos que mais vai ter esse ano. Vários editais saindo, os interessantes. Claro que o concurso da P.S.R.G. é um concurso bom, um concurso excelente, pagando bem. Vale a pena você dar tudo de si para conseguir alcançar a função da aprovação, beleza? Ó, não se esqueça de levar para a prova. Talvez você já deva saber disso. Os pertences que são necessários para você fazer a prova. Leva a caneta. Leva também, é bom você levar o seu cartão de confirmação, para você não perder o local. Tem a questão também do cartão de comprovante. Comprovante de vacinação. Importante você também ter aí o seu comprovante de vacinação que está sendo exigido, tá bom? Entre outras informações. Então, leia o edital antes de tudo. Confira o seu local de prova. Por isso que é importante você ter o seu local de prova em mãos, para você não se perder, não chegar no lugar errado. Chega com antecedência. Atenção ao fechamento e a abertura e o fechamento dos portões, beleza? E é isso aí. Bons estudos. Boa prova. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.